Pera aí rapidão, preciso lavar a mão Tô pronto pra guerra Menos 20, só porque eu peguei ele assim Desista, antes que seja tarde Nossa, ainda tem uma Sorak e Unshin, né, velho Pera, Pim, o que é melhor fazer contra foneu, mano? Eu nunca sei, velho, você manja? É simples, invadir e zaralhar os caras E forçar o nosso 2v2 midi, porque os caras vão estar atrás em XP E depois ganhar o jogo igual pessoas normais Em vez de dar o troll pro Mastery ficar forte Fazer a brisa é, mano, ficar invadindo e matando os caras na jungle E não deixar o Mastery de farmar Cara, eu peguei bota aqui porque eu tô contra o Taric no midi Ele nem farma, ele só fica me olhando, farmando e puxando a wave É, estratégia de funnel, gente Não é o jogo convencional isso aqui Tudo que vocês sabem sobre League of Legends tá diferente nesse jogo O cara fez o red e tá vindo aqui, velho Eu vou enrolar ele aqui e a gente faz o 2v2 Ó, o cara tá no automático jogando aqui, velho Pega, vai Tô subindo Pera, eu falei que você tá perdendo no V1, vem cá O Mastery tá sem flash, ele tem stun Você tem W, você tem W Eu vou esperar o stun dele, eu vou esperar o stun dele Opa Tem ignite? Ah, não, 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 não tem não O Mastery perdeu o tempo Eu pego a red e a gente tenta fazer algo Ah, o Mastery flechou em mim também Os caras não podem perder 2v2 Ó, os caras começaram a ir, a entrar aí, velho Você terminou já o red? Eu pego ele, eu pego ele, eu pego ele, eu pego ele Eu pego ele, eu pego ele, eu pego ele Damage Paralho, velho Vou até que flashar aqui Caralho, eu nem fudendo que isso deu ruim, mano Nosso bot tá... Ah, não, velho Ah, mano, eu vou farmar e tentar trocar as lane e deixar o Mastery escalar, velho Um pouquinho Nossa, os caras estão aqui Não, tá lá vocês, dá pra lutar, dá pra lutar O Shen vai ter ult, mas eu acho que dá pra lutar mesmo assim Ah, a mina tem ult? Não, não tem Ninguém goste Sim, eu tô Vem, vem Vai se o Mastery Boa, boa, limpa os caras, limpa os caras Boa, nice O red dele tá up Você vai ter que dar B ou você pode invadir lá? Eu quero dar B, eu quero dar B Ninja Tab, muda alguma coisa contra ele? Muda, né? Muda, muda muito Nice Tennis O cara no chat mandou Nice Tennis Como assim? Porque eu peguei uma bota, né? Um Tennis Mano, o bot tá tomando um pau 2v1, velho 2v2 Ah, eu vou lancar aqui, velho O Mastery tá nas Rages Se essa mina acha que vai sair viva, eu tô aqui pra garantir que ela não vai Vamos fazer o Dragon, vamos fazer o Dragon O lado negativo é que o Mastery vai pro Xiaomi e vai roubar meu topside E ele pode fazer o Aralto também Eu não preciso de ajuda aqui, eu prefiro que você pegue pro Xiaomi Ah, Karma podia entrar aí com você, né, velho? Mano, puxa isso aí e sobe Eu vou com você Ah, tem uma ward aqui, velho Pra subir pra cima? Pra jungle deles ali? É, os caras tão inclinando... Não, pra nossa jungle Vou botar os dois nível 6 O Tarek tem ult, mano Eu tenho muito medo Ah, Karma tá aqui Dá pra lutar assim, dá pra lutar assim Vamos com calma Eu vou segurar eles enquanto eles estão no ult Calma, calma, calma Ah, agora... Fuma ele, fuma ele Dá pra lutar ainda, Spaa Dá pra lutar ainda, Spaa Boa, 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 boa Eu vou pegar... Vou tentar pegar esse Aralto logo A gente tem que abrir o mid A gente... Mano, a gente tem que ficar forte E depois ele dar o máximo de campo possível na jungle dele, velho A gente vai jogar, tipo, o Tracan e o cara fazendo objetivo, tá ligado? Tudo que der pra roubar na jungle dele, a gente vai ter que roubar pra ele não escalar E torcer pro bot parar de fidar ali também Agora eu não sei se é melhor quebrar a mid ou o top mesmo Pegar a FB ali O top pode ser interessante Tipo, tem que lembrar que a gente tem que trazer sempre a pressão pro Shen Por quê, né? Shen Mano, me matei E aí, o cara flechou Ele tá bem forte já Moleque, se tacar a grince e pular em alguém já dá merda, eu acho Shen lutou Shen lutou Shen lutou E vai dar bom, vai dar bom, vai dar bom Mata Shen também Nice, velho Boa, eu vou entrar na jungle, pegar a info e roubar tudo Agora é a hora que a gente tem nos campos do cara e roubar tudo com esse erro dele Ele tem a jungle do topside dele pra farmar se quiser já Vamo ver onde ele vai primeiro Vamo pegar esse dragon também pra garantir nosso scaling Eles não tem dano mágico, Pimp, inclusive Vou trocar ele agora Só tem dano físico e True Damage Ó, o Aralto mid Aralto mid Vem saindo, vem saindo Vou saindo, vou saindo, vou saindo Desengagei, ótimo Essa ult tem 3 min Ó, posso ir aqui Tá, pode ir Ah, tem o head dele, não tem? Quem matou ele? Tem, tem A gente pode até divear o bot aqui, velho Depende ainda Pode, pode, pode Tem que drag e roubar a galinha dele, velho Todo mundo Aí, galinha, galinha Tô com você na galinha aqui Voltei o team 40 Quer pegar? Pode pegar A parada não é nem quem farma, velho É só tirar o farm do cara, velho Deixa o cara cagado Ah, bot fã, bot fã O bot vai me fechar aqui Fica esperto Tá, ele não tá fechando ainda Eles tão... eles tão... eles tão tanso, ó Relaxa, relaxa Vai nele Essa porra de Q, né, mano? Ah, nem fudendo, mano Puta, esse foi muito ruim, velho Ah Não, o problema ali é que eu achei que a gente conseguisse matar ele Só que ele acabou dando Q em você e saiu, viu? Tá de boa ainda Não foi o troll que eles geralmente dão quando acaba o jogo, tá suado Uma coisa boa também que a gente tem é Vayne Vayne nesse jogo é bom pra caramba, velho Mano, esse pack é melhor deixar os cara mid já, hein? É, 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 melhor É, então sei Tô aqui Quero pegar isso não, velho Pega ali, ô Karma Então eu pego, então eu pego É melhor pra mim Cara, deixa... eu tô indo no bot Eu vou puxar bot Eu posso subir e brigar também Não, não, não Vai bot, vai bot A gente vai puxar bot e lutar Ó, tão vindo Parei que tá vindo Não luta, não luta quando todo time estiver junto Pode ver que foi um dragon muito inútil pra gente Opa, opa Isso é bom, isso é bom Ótimo, tá de boa, tá de boa isso aqui Ele não tem flash Calma Vamos, vamos Vamos, vamos Cara, achei que eu ia matar ele na ult, velho Acho que a Soraka curou Eu queria matar ele antes de cair o R dele Tá com alguém sustacado, tá com alguém sustacado Opa Morreu, beleza, beleza Barão, 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 barão Ganha, eu acho que ganha, mano Eu acho que ganha A gente vira neles, beleza Ó, ó, se liga, se liga, se liga WZ, WZ, WZ Tô na sua frente Eu acho Take away Linda bola Dá pra ir barão ainda? Acho que não O Master e Link tem que ir pra gente Porque eles não tem como me matar aqui, mano Eu corro muito Oh, 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 oh É, eles tão aí, velho Eu não tô aí, eu não tô aí Nem a Nico Oh, 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 oh Vem comendo, vem comendo Mata o... Sai, 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 sai Desengaja, desengaja, desengaja Eu acho que a gente só vai barão e briga na visão, velho Mas aí não tem flash Ah, eles vão givear, velho Os cara gastou tudo Boa Cara, eu acho que o Siege não é ruim, velho Com eles sem nada, velho É, é verdade Com eles sem nada, dá pra fazer um Siege Se eles tem coisa, é impossível Dá pelo menos pra pegar aquela T2 do midi ali também Ó, os campos dele nasceu, velho Tem que roubar tudo Ó, eles vão querer lutar, se pá, viu A gente pode... Ó Eu vou dar desengaja Eita Eu vou tirar ele, eu vou tirar ele Olha! Mastery Cadê o Mastery? Você morreu já? Morreu já Mano, puxa a midi ali, velho Eu nem achei mais ele, velho Nossa, a comp tá bem boa contra a deles também, né, velho Mano, tá, velho Pior que a nossa comp ficou muito boa contra a funilamento Porque a gente tem uma Vayne que você nunca tem contra a funilamento E o Mani Agora é ganhar o jogo, velho Vai cair o Zinib e não pode deixar os cara farmar, não É só levar os inimigos e puxar top Mas a gente acaba agora com ele sem cooldown Bota fé? Bota Mastery vai tentar estacar a Guince e dar engage Boa, matou Afunilou bem os cara Afunilou, afunilou Afunilou o jogo de 26 minutos Pô, aí eu vou falar um bagulho, Pimp Eu joguei esse jogo, hein, velho Jogou Caralho Cê deu as calls, cê deu as calls Porque eu não tenho ideia de como jogar contra isso Você que joga muito com essa porra aí Você tem mais noção do que eu A parada é simples, velho É pegar uma vantagenzinha Tracar o cara, roubar os campos e ganhar o jogo sem trollar Se não futeu E a nossa comp tava roubada contra eles O título desse vídeo aqui, Pimp Ele tem que ser Como jogar contra afunilamento Ah, mas é muito difícil, velho É muito difícil Porque o afunilamento A primeira linha vai ser assim Tem a comunicação do CBL1 Tá bom A parada do afunilamento, velho Que eu vejo, sabe qual que é? Se você tem os dois psicopatas que não desistem de Mastery e Tarik O outro time vai dar troll Os caras vão ficar fortes e vão ganhar o jogo, velho Mário, gente, já teve várias situações que o jogo tava tipo 16x0, assim Um bagulho estompe total Com quase 10k de gold na frente Ou 10k de gold na frente Eu perdi o jogo Sim, eu também Eu perdi o jogo pra essa merda Então tipo, você... Quando você fica forte na League of Legends O que você faz, Pimp? Geralmente faz umas plays muito mais arriscadas, né? É, se troca Quando você faz isso Com essa... contra essa composição Não dá certo Pode ter uma hora ali que não dá certo Porque você tem que tá sempre pensando O Mastery vai pra cima de tu E como o ulti do Tarik vai cair, velho Então você tem que tá a todo momento pensando Em como você vai desengajar Quando ele tiver ulti do Tarik E jogar nos cooldowns Não tem como você desligar o cérebro contra funilamento Essa é a parada É, só que os caras... Seguem sempre ganhando Fica com 15k na frente e trola Aí perde, né? Dá aquele overzinho Em vez de battle Morre todo mundo Penta kill do Mastery Aí quando vê, acabou Ou... leva dois inib Tá ligado? Não finaliza o game Fica trolando Aí não reseta junto Um cara toma o pickoff E deixa lá o Mastery farmando, farmando, farmando Mano, eu já perdi jogo Que eu levei três inib Fiz battle Só que o cara ficou tanto tempo ali free farm Que quando a gente chegou na base do cara O cara soltou e... Foda-se